Ei, Xerazade, hein? Ei, Xerazade! Xerazade! Ei, Xerazade! Ei, Xerazade, hein? Mil e uma noites com o Xerazade. Aí subir no tapete da Lanjim, é nome pra... Vem fazendo chupetar que se dá sua até a favela, ô cachorra, ô cadela, ô cachorra, ô cadela, ô cachorra, ô cadela, ô cachorra, vai segurar... Gabriel Medeiros e Lil18 estão presentes, ô cadela, ô cachorra, ô cadela... Eu não esqueço de tomar remédio, porque ainda não quero ser pai, tu senta aqui, senta aqui, senta, tu sentasse, sentasse demais... Tu senta aqui, senta aqui, sentas? Tu sentasse, sentasse demais... Tu senta aqui, senta aqui, senta? Tu sentasse, sentasse demais... É tudo no plural, ladrão, haha ei! Vem fazendo chupetaxi da sua até a favela Ô cachorra, ô cadela Ô cachorra, ô cadela Ô cachorra Gabriel Medeiros e Lil Bits estão presentes Ô cadela, ô cachorra Ô cadela Não esquece de tomar remédio Porque ainda não quero ser pai Tu senta aqui, senta aqui, senta Tu sentaste, sentaste demais Tu senta aqui, senta aqui, sentas Tu sentaste, sentaste demais Tu senta aqui, senta aqui, sentas Tu sentaste, sentaste demais É tudo no plural ladrão É o novo império É tudo no total Tu senta aqui, senta aqui, senta